Por favor, ela está ali ao pé das carrinhas. Esta é a reportagem sobre um dia da rodagem do filme Duas Mulheres que esteve prestes a ir por água abaixo. As filmagens na quinta de João Beirardo, na zona oeste, próximo do Carvalhal, eram destinadas a captar a cena em que dois dos personagens principais, interpretados por Beatriz Batarda e Virgílio Castelo, oferecem a Nicolau Breiner, um magnata cujas boas graças querem conquistar, um avião de aeromodelismo. Só que uma interferência existente na quinta levava a que o comando à distância perdesse o contacto com o aparelho que continuamente se despenhava no lago. O início das filmagens estava marcado para as nove e meia da manhã, mas o problema teimava em persistir para o desespero do realizador João Mário Grilo, que via um dos mais despendiosos dias de rodagem do seu filme em risco de ser desperdiçado. Eu não posso defender cinco ou seis atores, certo? Quer dizer, estarem aqui é uma apalhação. Eu não posso. Foi preciso rezar a todos os budas chineses da quinta para que, já depois do almoço, as preces acabassem por ser ouvidas e com outro avião com diferentes características técnicas, o problema fosse resolvido e os atores pudessem entrar finalmente em cena. Eu posso fazer um ensaio agora aí, mas andar sempre com a câmera, não é? Não percebi. Ele sobe o avião, ele tem que o manter ao mesmo nível, não é? A ideia é ele estar as cadeiras e vou-lhe pôr cumprimentá-la... Aqui eu estende a mão, não posso fazer a mão. Fazemos isso três e quatro. O avião está lá em cima, eu posso fazer. Tira a mão, cumprimenta e volta. E ordena, esconder as cadeiras, faz favor. Ação! Oxe, como é que está? Muito obrigado pelo seu magnífico presente. Não se distraia. Não se distraia. Está porque eu sou doido por estas coisas. Prazer em ver. Os cumprimentos são máquinas de combate contra os problemas. A equipa é uma espécie de um exército. É uma companhia, um flutão. A rodagem de um filme implica uma complicada logística e equipa de assistentes de realização, de produção, responsáveis pela imagem e som, ao catering, maquilhadores, até claro, aos atores e figurantes. Toda uma vasta equipa que é indispensável para que tudo esteja a postes, no momento certo. No caso dos atores que têm personagens que estão mais presentes, é frequente trabalhar, pelo menos com o realizador, no mínimo uma semana, essa continuidade. Passar uma passagem pelas cenas, discutir quem são as personagens, o que é que elas querem, em que viagem é que vão embarcar, no filme. Não, não, não. Comigo. E o Rodrigo só. Os atrasos levaram a que as cenas acabassem por ser captadas em tempo limite, sem grandes hipóteses para repetir takes, antes que o desaparecimento do sol ditasse o fim das filmagens. Silêncio, se te faz favor. É, o avião acabou de cair. Vai, sol. Arrancou. 58A sobre 9 de primeira. Ação. Não, não é de feito nenhum. Isto, qualquer coisa, falta de bateria, que não aumente. Esta era uma das minhas amas de buscá-lo. Já perdi a conta dos que caíram ali. Bom, minhas senhoras e meus senhores, o espetáculo acabou. Vamos para casa, está a ficar frio. Vamos embora. Ainda não era exatamente o fim da festa. Já com o sol semi-escondido, ainda houve tempo para registrar alguns sons. Ação. Agora umas palminhas, está bem? Foi um dia de rodagem para conseguir aquilo que resultará em cerca de dois minutos do filme Duas Mulheres. A missão acabou por ser cumprida no limite. Acabou o dia. Obrigado, todos. Obrigado.